Olá, mão de horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O governo federal lança programa de incentivo à transformação digital de micro, pequenas e médias indústrias. Tecnologia que mudou a vida do brasileiro e dos negócios completa três anos com mais de 153 milhões de usuários. Trabalho no comércio em feriados passa a exigir convenção coletiva. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O governo federal lança neste momento o programa Brasil Mais Produtivo. Serão investidos dois bilhões de reais para que as empresas possam fazer transformação digital dos próprios negócios. A iniciativa quer beneficiar mais de 93 mil micro, pequenas e médias empresas, hoje responsáveis por 70% dos empregos formais no país. Para chegar até elas, o SEBRAE, parceiro do programa, vai colocar à disposição dos agentes de inovação profissionais que vão ajudar a aprimorar o trabalho, requalificar e adotar melhores práticas de gestão. O programa Brasil Mais Produtivo é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e, além do SEBRAE, vai ter a parceria de outras cinco entidades, como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Bom, seguimos por aqui. Olha, o PIX transformou de uma forma como os brasileiros pagam contas e fazem transferências, não é? Ajudou a reduzir custos, a ganhar tempo e facilitou os negócios. Hoje, dia 16 de novembro, faz exatamente três anos que o modelo começou a ser usado no Brasil de forma plena. A adoção desta ferramenta e os benefícios são temas da nossa conversa agora com o economista Diego Hernandes. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Ótimo. Obrigado a você por aceitar o nosso convite aí. Diego, de forma geral, a gente pode falar dos benefícios e eu diria talvez até cargá-los ou problemas do PIX. Que avaliação você diria como economista? Bom, eu acho que o PIX veio aí, na verdade, é motivo de muita felicidade, muito benefício para o ambiente institucional brasileiro. Primeiro, coloca o Brasil em pé de igualdade com um sistema financeiro global e, inclusive, até, na verdade, muito melhor do que diversos sistemas financeiros nacionais de outros países. Então, coloca o país numa situação tecnológica muito favorável, de muito benefício a quem transaciona esses recursos. Dá acesso, bancarização. Quando a gente pensa em grandes polos, essa diferença é até pequena, mas quando você olha em regiões mais periféricas do país, onde no momento que os bancos estão cada vez mais enxugando, fechando agências, as pessoas tinham aí que se locomover muito para sacar algum recurso, ir a uma agência de um banco em uma cidade vizinha. Então, isso dá a oportunidade das pessoas físicas a transacionarem com mais velocidade, com maior segurança e mais tranquilidade. A agilidade também que deu, né? Essa facilidade. Ela mesmo, a gente pode dizer que significa redução de custos para os negócios, por exemplo? Totalmente. Em 10 segundos você consegue fazer uma transação, em até 10 segundos, uma transação interbancária, 24 horas por dia. Algo que a gente tinha ali, um custo muito elevado, em doques, TEDs, operação de um dia, operação que era no mesmo dia, mas demorava um pouco mais. Então, a redução de custos, isso daí é um fator primordial também. E outra, o acesso à redução de custos. Você consegue transacionar para um ambulante na rua, por exemplo, efetuando uma venda de algum produto, você consegue, naquele momento, às vezes um produto que você não compraria por não ter o dinheiro em espécie, né? Você consegue ali, a zero custo, fazer uma transação. Então, tem vários motivos bons aí para a gente comemorar. É interessante estimular o uso pelos empreendedores, pelos negócios, desta ferramenta, eu digo até se comparado com a maquininha, por exemplo? Sim, 92% das transações ainda são feitas por pessoas físicas. A pessoa jurídica utiliza cada vez menos. Aliás, não se adequou tanto quanto a pessoa física. Não pegou tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Mas, principalmente, o pequeno empreendedor, ele se adequou mais do que o grande empreendedor. Então, isso facilita muito. Acho que você não tem custo de maquininha, não tem custo de transação. Você consegue ter ali tudo muito rastreável, todos os créditos que você teve quanto ao seu negócio. Então, o empreendedor, acho que ele tem que utilizar essa plataforma de forma bastante abusada da utilização dessa plataforma para ter esse benefício cada vez mais no seu negócio. Pode ser uma ferramenta até para aumentar vendas, né, Diego? Porque se o consumidor já está muito adaptado ao Pix, ele usa essa ferramenta para estímulo, pode até dar desconto, de certa forma também. Tem um efeito grande aí no todo o processo de gestão, né? Sim, ele não tem o custo de cartão de débito, cartão de crédito, que os emissores cobram, aquele custo da taxa, não só a taxa da maquininha, mas o percentual sobre a transação, o Pix não tem o custo. Então, isso facilita bastante, além de você ter um leque maior. Antes, você tinha que ter uma cartão, uma maquininha para cada bandeira de cartão. Agora, com o Pix, você não precisa muitas vezes até ter a maquininha. Então, isso facilita muito e dá, na verdade, para o empreendedor esse acesso a essa transação cada vez mais barata. A ferramenta é um sucesso, né? Foi premiada, inclusive, nos Estados Unidos agora. São 153 milhões de usuários, 26 bilhões de transações nesses três anos, 12 trilhões em movimentação financeira, em reais. Agora, você, como economista também, conhecendo, acha que tem algo ainda que possa ser feito? Tem algum problema no uso do Pix, risco, talvez? Como é que você diria antes? Sim, os aspectos de segurança, assim como todas as transações bancárias, existe um tempo de aprendizado para os bancos rastrearem o que é uma transação suspeita, o que é uma transação indevida. Então, antes você tinha, para um cartão de crédito, por exemplo, você tinha ali uma operação que você ia fazer num ambiente que não era aquele momento certo, que você, não era um ambiente usual que você fazia a transação. Então, poxa, eu vou comprar uma coisa duas da manhã em uma região que eu nunca estou. Aí a operadora de cartão de crédito barrava essa operação. O Pix foi aproveitado, acho que todo esse sistema de cartão de crédito, essa inteligência foi aproveitada para o Pix, mas tem sido melhorada. A gente está ouvindo até muitas vezes dizer também sobre inteligência artificial. no momento em que a pessoa vai fazer a transação, quando ela aprova, coloca o rosto dela para aprovar a transação, existem até estudos falando sobre você tentar entender o humor daquela pessoa no momento da aprovação, se a pessoa está sendo coagida, se existe uma propensão de alguma coação ou algo do tipo. Então, assim, eu vejo que o sistema financeiro nacional está utilizando cada vez mais a inteligência artificial, utilizando a inteligência tecnológica a seu favor. e isso é muito favorável. Bom para a economia, bom para um todo. E o que a gente pode esperar de futuro nesse sentido, de facilitações, talvez, para transações comerciais, mas trazendo o Pix para dentro dessa evolução? Eu acho que de futuro, para que a tecnologia agregue bastante, não só para o país, mas para um contexto global como um todo, transações internacionais. Hoje a gente tem um gargalo muito grande de operações internacionais. Então, se o Pix começar a abrangir, ter uma abrangência sobre relações, trocas internacionais, isso costuma dar, vai dar muita flexibilidade, muita facilidade nessas operações internacionais. Mas, no que tange, a relação local interna já pegou, esses três anos foi o suficiente para a gente perceber que foi uma operação, uma plataforma que pegou muito bem, sobretudo nas pessoas físicas, e que eu acho que mais os aspectos de segurança agora que a gente tem aí como um fator a melhorar, um fator a se desenvolver, e é com o uso, com o cultural, com as movimentações bancárias, que a gente vai criando ali um retrospecto grande para conseguir criar essas barreiras para que criminosos não acabem com o abrangentismo de um processo tão interessante como foi o Pix. E é interessante lembrar também que é uma ferramenta bastante democrática para todo mundo, com parcimônia, é claro, e dentro das condições. Enfim, Diego Hernandes, economista, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. Diego? Eu que agradeço. Obrigado. Uma ótima tarde a todos. Muito bem. Seguimos. Vamos fazer um intervalo rapidinho no próximo bloco? O Bahia de Guanabara tem potencial para pequenos empreendedores. Assunto para daqui a pouquinho. Voltamos já, já. De volta com o Jornal do Empreendedor. Segunda edição agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. Seguimos. A partir de agora, o trabalho no comércio, nos feriados, vai exigir negociação coletiva com os sindicatos. É o que estabelece uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no Diário Oficial da União. Segundo a portaria, apenas as feiras livres poderão abrir nos feriados sem acordo coletivo. A medida altera uma portaria de 2021, que regulamentava o trabalho em atividades comerciais. A Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, pode oferecer outra opção de trabalho para os pescadores da região. O potencial foi descoberto pelo SEBRAE, que vai capacitar empreendedores locais e desenvolver pequenos negócios. Confira na reportagem de Camila Xavier. O Brasil possui uma enorme diversidade de recursos marinhos, águas que oferecem uma fonte inesgotável de oportunidades de negócios. A economia do mar impulsiona o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a identidade cultural da cidade do Rio de Janeiro. O projeto do SEBRAE Rio é pioneiro e transformador. O desafio é um desafio grande e a ideia era envolver todos os stakeholders, todas as instituições. Então, como a gente gostaria de envolver e ter responsabilidade com os nossos parceiros, a gente pensou em começar com os pescadores, que é um público, na verdade, que tem feito um trabalho invisível aqui na Bahia de Guanabara, um público que, às vezes, é esquecido e tem afinidade e conexão com a proposta do SEBRAE. A partir do Coco Verde, que é um dos agentes poluidores do mar, este empreendedor transforma resíduos orgânicos para compostagem. Uma parte vai para o nosso composto e a outra parte a gente está desenvolvendo um projeto que estamos aqui na feira justamente buscando investidores para fazer a parte de bioenergia. A economia do mar, a gente já fazia essa parte de economia azul sem saber. No nosso projeto, a gente tem a parte da bioenergia, que a gente está buscando investimento. Você consegue fazer geração de emprego e renda, cooperativismo, economia solidária, tokenização e ainda consegue gerar aí uma questão de inovação dentro do agronegócio. Com o auxílio do SEBRAE, o projeto do Michael consegue evitar a emissão de aproximadamente 140 toneladas de carbono para a atmosfera. O SEBRAE vem me ajudando com mentorias, com palestras, com eventos, a Green Hill, o Renovation Week, aqui a Feira do Empreendedor, por todas elas eu fui através do SEBRAE. O projeto Economia do Mar do Rio de Janeiro abrange 13 territórios da Baía de Guanabara, oportunidade de diversos empreendimentos, como artesanato, turismo, esporte náutico, restaurantes, além da pesca. O foco é a sustentabilidade, a defesa das riquezas marítimas e o desenvolvimento econômico dessas regiões. Nossa comunidade tem no quintal a Baía de Guanabara, que a gente sempre viu como potência. E, de repente, isso foi se perdendo, foi se degradando. A gente foi vendo os nossos pescadores artesanais virando verdadeiros escravos do mar. Foi aí que chegou o SEBRAE, com o projeto Economia Azul, trazendo esse resgate com qualificação profissional, com artesanato, qualificação do empreendedorismo e visando o desenvolvimento socioeconômico dentro da economia do mar, nessa comunidade tão importante da Ilha do Governador. No próximo dia 16, a gente vai iniciar na Comunidade da Praia da Rosa, na sede da nossa Associação de Mulheres, um projeto pioneiro denominado Construção de Biojoias, que são biojoias que serão feitas através das escamas dos nossos pescados. O artesanato, feito com insumos do mar, é uma atividade lucrativa, que envolve toda a comunidade. É o caso dos moradores da Ilha de Paquetá, situada ao nordeste da Baía de Guanabara. As peças são produzidas com tampas de garrafa pet, latinhas de atum, conchinhas da praia. A gente desenvolve o trabalho em cima de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E falando do social, a gente trabalha com um grupo produtivo de mulheres que desenvolvemos através do projeto Economia do Mar, toda uma linha através da iconografia da Ilha de Paquetá, para que a gente tenha produtos sustentáveis ambientalmente. Mas não esquecendo do econômico, porque a gente tem que criar trabalho e renda para as mulheres de Paquetá. Com apenas oito meses, o projeto Economia do Mar atende quase 40 pescadores cariocas. A meta do Sebrae Rio é apoiar 200 empreendedores até o segundo semestre de 2024. A Economia do Mar, ela tem sido, foi há alguns anos, muito ignorada. Mas a gente fala da Economia do Mar de forma muito natural e às vezes a gente esquece. A gente fala na nossa alimentação que o peixe é importante, a gente fala do ômega 3, a gente fala só que a gente esquece que existe toda uma estrutura por trás das nossas ações, por trás das nossas escolhas alimentares. Então a Economia do Mar está presente sem a gente perceber. Então a ideia foi dar voz a esse segmento, dar voz aos pescadores. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que a presença de animais de estimação superou o número de crianças nos lares brasileiros. São cerca de 140 milhões de pets para 48 milhões de domicílios. Este cenário abre oportunidade de negócios, como o chamado turismo pet-friendly. E esse é o assunto para a nossa conversa de hoje na coluna FGV. Aqui comigo, Natália Soltosa. Oi, Natália. Tudo bem? Oi, Sebastião. Bom dia. Tudo bem? É isso aí. Os animais estão chegando com tudo. Pois é, tomando espaço. Mas me fale desse termo, turismo pet-friendly. O que é, na verdade? O que significa? Pois é, basicamente, é adaptação de cidades e empreendimentos para a recepção dessas famílias multiespécie nas suas viagens. Você já ouviu esse termo, família multiespécie, Sebastião? Já tinha ouvido? Não, então. Tem tanta terminologia nova, tem tanta novidade que a gente não dá conta, não. Pais de pet, família multiespécie. Então, são as famílias formadas por seres humanos e seus animais de estimação. Os animais estão cada vez mais incluídos na rotina familiar e na lógica familiar, nos hábitos familiares, inclusive as viagens. E para atender o crescimento desse modelo, o setor de turismo está reavaliando algumas políticas por exemplo, permitir a entrada desses animais em atrativos turísticos como faixas de areia de praia, por exemplo, e começando a oferecer serviços complementares, o que vem se tornando um diferencial e pautando, inclusive, políticas públicas. No final das contas, é uma estratégia de atração de clientes no competitivo mercado de turismo. E hoje tem, inclusive, blogs, sites, canais dedicados a esse universo das viagens com animais de estimação. Como é que a gente está no Brasil, no cenário? Quais são os destinos mais reconhecidos hoje como pet-friendly? Pois é, essa é uma pergunta interessante, Sebastião, porque não basta que a cidade tenha muitos hotéis, por exemplo, que aceitam animais. se esses pais de pets não conseguirem entrar nos atrativos turísticos, nos pontos turísticos com seus animais. Claro que a estrutura de alguns hotéis, por si só, já pode motivar uma viagem, né? Existem hotéis com... parecem resortes para animais de estimação e só o fato deles terem essa estrutura excepcional já faz com que pessoas com famílias com pets já se movimentem para lá. Mas, em geral, os pais de pets não querem ficar restritos aos hotéis. Eles querem que os pets possam passear junto com eles. Então, respondendo a sua pergunta, alguns destinos já despontam com essa característica, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem Visconde de Mauá e Penedo, em São Paulo, a gente tem Campos do Jordão e Socorro, Gramado, no Rio Grande do Sul, também tem, se destacado, a Serra do Rio do Raistro e Santa Catarina é outro local. E é interessante observar que, em geral, são destinos de frio, destinos de serra e muito localizados no eixo sul e sudeste. Então, certamente, é um nicho a ser desenvolvido em destinos de sol e praia e localizados em outras regiões do país. Nesse sentido, do eixo sul-sudeste, o Estado de São Paulo, inclusive, se antecipou e criou o primeiro guia pet-friendly oficial do Brasil, que foi elaborado pela Secretaria de Turismo, com estabelecimentos, com cidades que se destacam nesse mercado no Estado de São Paulo. E o governo do Rio Grande do Sul, por sua vez, já estuda criar um selo pet-friendly pra fomentar o turismo no Estado, pra gente ter uma noção de como esse mercado tá crescendo e não há sinal de retroceder nesse sentido. Curioso. E aí, os pequenos negócios também podem se beneficiar desse movimento, né, Natália? Podem, muito, né? Mas, primeiro, aí é importante, primeiro é preciso gostar de receber os animais, porque eles dão trabalho, né? Soltam pelo, fazem ruído, então, não basta pensar só nos potenciais lucros. É preciso que o empreendedor entenda o que é receber esses animais e goste de receber esses animais. E isso envolve ter clareza, entre a diferença de aceitar animais de estimação e investir na atração desses animais, né? Nesses clientes que têm animais. E, segundo, é necessário definir restrições. Por exemplo, quais espécies vão ser aceitas, quais espaços esses animais podem circular, se é necessário apresentar cartão de vacinação, né? Tudo tem que ser pensado pra que o empreendimento possa começar a trabalhar com esse público. E, terceiro, deve-se pensar nos mimos, né? Já que, bom, decidi receber animais, definir minhas restrições, deixa eu pensar quais vão ser os meus diferenciais. E existem mimos de todos os tipos, desde questões básicas como caminhas e comedores nos quartos, por exemplo, até diferenciais de botar inveja em qualquer ser humano, como piscinas exclusivas, café da manhã especial, atividades como stand-up paddle, rafting com os pets, né? O que eu vou oferecer pra me destacar nesse mercado? Em quarto lugar, deve ter clara estrutura de preços. Por exemplo, eu vou cobrar pra receber os pets? E, se sim, vai haver uma diferença de preço pelo porte do pet recebido? Será que a cobrança por um papagaio, por exemplo, vai ser a mesma de um labrador? Tudo isso tem que ser bem pensado pra que não haja desconforto na hora de fechar um negócio. E, por fim, é interessante que o estabelecimento busque trabalhar o fomento do turismo em conjunto com outros estabelecimentos da cidade, como restaurantes, atrativos, a fim de que o destino seja, de fato, reconhecido como um destino pet-friendly e possa competir com os destinos que já estão se consolidando nesse mercado. Olha, e esses empreendimentos, tem empreendimentos exclusivos, né? Pra quem tem animais, mas tem empreendimentos que são abertos pra todo o público. E aí, é um grande desafio de conciliar também quem não gosta ou talvez se incomode, não é? Esse é um outro desafio que o empreendedor tem que tomar atenção. Como é que ele resolve? Isso, isso tem que estar muito claro nos canais promocionais do estabelecimento, né? Então, vamos pegar um hotel, que é um caso mais clássico, né? Isso tem que estar bastante claro de que aquele estabelecimento recebe animais, pensando, claro, que tem pessoas que têm medo, né? Do convívio com os animais de estimação, tem gente que prefere não ter porque tem alergia ou porque tem criança. Então, tudo tem que estar muito claro na sua política de promoção, na sua política de preços, pra que na hora que o cliente chega, tá fazendo check-in, ele não se surpreenda e não cria uma situação desagradável pro cliente e pro estabelecimento. Natália, e além do, pois é, além do destino que tem que ter toda essa adaptação, essa preparação, também na origem, também pode ser um potencial de negócios, né? Pra quem quer viajar e deixar seu pet, por exemplo, que não pode levar, né? Então, tem duas veias aí, ao mesmo tempo também no dia a dia de quem vai nos estabelecimentos, tem estrutura pra deixar, talvez, o cachorrinho amarrado do lado de fora, tem toda, tem uma série de potenciais aí de se explorar, né, Natália? Isso, já foi tempo que o cachorro era um cão de guarda, né? Que você tinha um cão no quintal pra cuidar da casa. Hoje em dia, eles são parte da família e você, e as pessoas que os têm querem fornecer todo o conforto possível. inclusive deixando num hotel na sua cidade de residência pra que você possa fazer viagem e as creches, não sei se você já ouviu falar também nas creches de pet, né? Pessoas que deixam os animais num local chamado de creche onde ele vai ter entretenimento, alimentação, enquanto o seu pai, o seu tutor estão no trabalho, isso diariamente. Então, não há limites pra criatividade, pra fornecer serviços pra esse público. É, pode ser um negócio também grande pra microempreendedores que hospedam em casa animais, Pra mês, que precisa também de treinamento, preparação e identidade com os bichinhos também, mas é uma outra oportunidade também, né? De se hospedar animais em casa, né? Sim, sim. E até trazer um pouco de alegria pra casa, né? Então, a gente vê alguns casos de pessoas que já se aposentaram, que os filhos já saíram de casa, né? Fica aquela chamada síndrome do ninho vazio e encontram aí uma oportunidade de trazer mais emoção pro dia a dia, atraindo esse público, tendo os animais em casa ou como uma hospedagem ou como uma creche de cães, né? E gatos. É isso aí, Sebastião. Que é a oportunidade de negócio e faz bem, né? Esse bem feito faz bem. Faz bem, faz bem pra todo mundo. É, bom pra todo mundo, pros bichinhos, pra gente também. Natália Soltosa, pesquisadora e técnica de projetos FGV, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigada, Sebastião. Tchau, tchau. Até a próxima. Seguimos e agora vamos conferir as feiras programadas para os próximos dias. A oitava-feira Expo GD de geração distribuída com fontes renováveis acontece dias 16 e 17 de novembro no Expo Minas em Belo Horizonte e Minas Gerais. A Zero Grau Feira de Calçados e Acessórios será de 20 a 22 de novembro no Serra Parque em Gramado, Rio Grande do Sul. Também no sul vai acontecer a Brazilian Footwear Show de 21 a 23 de novembro no Centro de Eventos da Fierges em Porto Alegre. Muito bem, a gente volta a tratar do programa Brasil Mais Produtivo que o lançamento está acontecendo neste momento onde serão investidos 2 bilhões de reais para que as empresas possam fazer a transformação digital dos próprios negócios. A iniciativa, a gente repetindo aqui, é beneficiar mais de 93 mil micro e pequenas empresas hoje responsáveis por 70% dos empregos formais no Brasil. E para chegar a elas, o SEBRAE, que é parceiro do programa, vai colocar à disposição os agentes de inovação, os ALI, profissionais que vão ajudar a aprimorar o trabalho, requalificar, dotar melhores práticas de gestão do programa Brasil Mais Produtivo. Bom, vamos ouvir um trechinho. Agora, o vice-presidente da República Geral, do Alckmin, está apresentando no programa Brasil Mais Produtivo. Vamos ouvir. ...aluguradas nesses últimos meses, foram da indústria verde. Etanol de milho em Balsas, no Maranhão, investimento de mais de 2 bilhões. Processadora de soja no Paraná, biocombustível. Aliás, o presidente Lula aumentou de B10 para B12. Pode chegar a B15, talvez até B20. E vai ter que trocar a querosene de todos os aviões do mundo. Vai trocar pelo SAF, Sustainable Aviation Field. Brasil, Índia ou Estados Unidos. São os três grandes que podem atuar no sentido do SAF. Então, hoje, o debate é segurança alimentar, segurança energética e clima. nos três é o Brasil. Segurança alimentar, segurança energética e clima. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e, além do SEBRAE, vai ter a parceria também de outras cinco entidades, como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E assim, a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília. Temos na edição das sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais!